Ele vai te fechar, como tu a fez o meu Suença que é, Ele é Deus de nada Ele é Deus de tudo, ele é certo Ele é Deus, como tu a fez o meu Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é Mas o que eu peço, ele me seja meu Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é Mas o que eu peço, ele me seja meu Se eu quiser, ele é Deus de nada 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 Por aleluia, perdeu Se nunca tem rejeitado Ele é Deus de nada Talvez, ou tu não acertes Feliz Eu não adoro pelo amor 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 Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Agradecemos a oportunidade Valeu! Muito bem!